Galera, antes do vídeo começar, gostaria de avisar pra vocês que está tendo um sorteio das camisas do canal, o primeiro link na descrição, você clica aqui, você vai concorrer às camisas do canal, se inscreve lá, então é isso galera, não pede o sorteio, clica no link na descrição e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur V, sejam bem-vindos para mais um vídeo de minigame e hoje estamos aqui no Hide and Seek, é um minigame que a gente se esconde, eu tô com junto com o Almoquês também, mas... Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Você é um beacon, eu achei você já. Fácil, né? Não, o pior de tudo é que eu juro pra você que eu tinha escolhido, mas quando é que era um beacon, é difícil, eu troquei, né? Ah, tá, então você é crafting table. Você tá se escondendo de alguma forma? Eu tô me escondendo de alguma forma, lógico, né? Caramba, tem uma galera... Na verdade, eu tô tentando me esconder, é um lugar que não tem! Galera, eu vou ficar aqui. Eu não sei onde eu ficar. Mas o cara se escondeu comigo, velho, olha isso. Nojento, morri por causa do cara. Já morreu? Não, não interessa. Eu já morri por causa do cara, eu já morri. Muito bom, muito bom, você tá saindo muito bem. Ó a galera. Você tá me vendo? Verdade, você virou do mal agora. Eu sou do bem, Jotim. Jotim, eu tô com medo de uma monstra case. Jotim, eu vou te pegar. O da hora de você dou, galera, dá pra usar instauntes que é tipo chamariz, sabe? Pra assistar a galera, chamar o pessoal. É, tipo... Atra... Não, instauntes, significa o quê? Tipo, charme. Tipo, não sei charme. Não sei qual é a palavra certa. Atrair a galera, entendeu? Por exemplo, vou usar um negócio muito poderoso aqui agora. Ó, conhece isso, ou o que é isso? Conhece isso? Vou te pegar! Conhece isso, ou o que é isso? Não, 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 eu tô prendendo, prendendo. Não, 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 não. É meu prim, meu priminácio, é meu priminácio. É meu priminácio, é meu priminácio. É sério, sério, é meu priminácio. Eu vou pegar o Jotim. Meu priminácio, é meu priminácio. Eu vou pegar o Jotim, é comerçador de bloco, porque você é um bloco. ai meu deus eu fiquei preso na parede o cara aqui 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 tu ta fugindo com um amigo o que é esse amigo? meu amigo James Claydo o James Claydo o James Claydo não James Claydo não o James Claydo gente boa eu me perdi vei cadê você não mentira você me perdeu um você sabe onde to sabe exatamente onde to eu to sentindo mal to sentindo morri 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 quem ai? como é o nome dele? quem é Jameson? é o meu amigo que te matou Jameson sério? eu fiz amizade depois que eu vim pro lado dele eu fiquei feliz ai que você tem amigos mas isso ai galera ai você tem que achar ai ninguém ta achando aqui nada eu to atras daquele bloco de de que bloco? o bloco de biblioteca até agora aqui fora o bloco de biblioteca ta fugindo de todo mundo eu vou interceptar ele eu vou interceptar ele tem um beacon aqui correndo na água metade da galera ta correndo aqui no gelo tem outro cara correndo no gelo pega ele ai eu acabei de matar um demorou mas eu matei tem outro cara no gelo olha eu to do outro lado tem uma biblioteca ali olha ali tem uma biblioteca? não é um estando de livro não aqui ó porque fica trocando aqui pra fornalha o que serve isso? eu não sei deixa eu ver a galera faltando ainda tem 3 bigornas tem um bloco de esmeralda tem uma fornalha nossa falta gente ainda tem bastante tem muita gente ainda eu to num lugar que não achei ninguém eu to vendo a galera hoje tem muito ruim nisso aqui eu acho que a gente vai perder porque a gente tem 1 minuto e 40 se for a primeira a morrer se for a primeira a morrer na verdade vai ser pior que todo mundo cala a boca foi questão de devosivo tem um bloco de esmeralda escondido em algum lugar eu to procurando a bigorna se procura um bloco eu procuro outro eu acho que procura o que achar né é verdade tem um negócio que ta cheio de bigorna aqui cheio de bigorna sai matei todo mundo ai o sábado deve ter gente dentro da casa tem um estando de livro lá no teto achei ela ta no teto no teto da casa mentira ta no teto ta aqui de fora nossa não tem umas partes que tem um negocio branco do lado de fora não sei tem que olhar as estandas diferentes da outra matei um deixa eu ver o que falta falta 1 crafting table 2 bigorna e 1 bloco de esmeralda eu vou procurar mais gente aqui fora eu to na parte branca é a parte branca sabe essa parte branca deixa eu te mostrar onde é que o cara ta deixa eu tirar as nuvens vou te mostrar onde é que o cara ta que deve ser eu to aqui em cima voicem tem alguém morrendo Falta muita gente aí, não ia perder isso aqui Galera, a gente não vai conseguir encontrar muita gente Ah Os raios ganharam Deixa eu te falar onde é que o cara tava Tava onde? Você tá vendo? Tô, não vendo não Ok, então eu nunca vou falar Eu nunca vou saber O cara estava Estou condenado, nunca saber Pessoal, vai começar a outra partida E agora eu sou Você é o que, Miquel? Eu sou Uma coisa que você jamais imaginaria Uma coisa que ninguém nunca sabe Você é o melão Ah, me diga que você é o melão Sério isso? Não, não Foi só pra ser engraçado mesmo Ah, tá O que é isso? É o que eu vou ficar pau, é? É o que eu vou ficar pau, velho Tá pensando o que? Olha que legal A gente parece que Tarzan, na era do Tarzan Tarzan na era de quem? Na era do Tarzan Ah Tarzan na era do Tarzan Eu pensava que era Tarzan na época de De Neymar Tarzan? Não Neymar é a primeira coisa que eu vi na minha cabeça Não, JV Você fala alguma coisa com ele Ele fala Neymar Neymar Mas JV Mas também tá no oceano Neymar Não Você é uma fornalha? Não Ah, tá Não, você é uma fornalha assim Você é uma fornalha assim Eu ia falar Você é uma fornalha assim Eu vi você Ah, eu vi você Ah, tá Tudo bem Você passou na cozinha? Eu não sei onde me esconder, velho Você passou na cozinha? Acho que eu passei Eu pensei que era o cara de tempo Tu viu um monte de fornalha na cozinha? Tinha? Ah, tinha Não era eu Tu viu um monte de crafteiro na cozinha? Tinha? Não, era eu também Tu viu um melão na cozinha? Vi Era eu, era Aí, aí Mentira Ou não sou um melão Ou será que eu tô mentindo? Ok, eu vou me esconder aqui Porque é o local menos provável Pra alguém me achar Porque não tem ninguém aqui Eita, eu pei pra nível 2 na fornalha Meu Deus Tá aqui um fornalha fixe Eu sou um louco Você é um jaman Eu sou um louco Você não tem lugar pra esconder Você tá falando coisas outras? Boa, hein, Jotinha Boa, hein, Jotinha Tô escondida já Achei o local Eu também achei o local O meu local É tipo, tem duas fornalhas Só a do meu, entendeu? Tipo, não tem como Me esconder melhor que eu, não Tá bom Level 2 Oh, nível 2 aí Oh, eu ganhei uma espada Você ganhou o quê? Dá pra matar os money Os money não, os caras Eita, eu tô com a espada Botão de esquerda para o quê? Para escudar Ah, tá, escudar Escudei Opa Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho um espada Eu tenho um escudo aqui Nossa, galera Um peito de qualquer um que vier Só tem 5 hide 5 seekers Que são os procuradores E eles estão Não tô achando ninguém Boa, Jotinha Oh, eu tô me jogando bem Oh, o que eles morrem aí, velho Eita Passou um cara do meu lado O seu melão, Jotinha Não Tá, tu tocou tudo Tá, conversando com um cara Pensando que era eu aí Eu tava conversando com uma amiga Aqui, um melão Eu pensando que eu tava O melão, o melão Lembra daquele dia Não lembro não Conheço não Sai daqui Oh, que da hora Você vai upando um level Sem fazer nada Tem que esconder Aí tem que usar os fireworks E tal Tudo mais Pra ganhar mais pontos Onde que tem os fireworks? Eu não recebi nada É na Esmeralda Descobriu Ai, ai O fireworks ficou preso aqui dentro Meu Deus, eu explodi tudo aí Meu Deus, tem cara aqui Deixa eu ver uma coisa hardcore Que eu posso usar Meu Deus, tem cara aqui, Bukaze A minha entrou aqui Eu não tô Meu corpo tá batendo mais rápido Socorro Quando você morrer Eu acho que eu ainda vou estar vivo Porque eu tô sendo secado, Bukaze Porque eu sou incrível E essa é a história do Bukaze Porque eu sinto cercado, Bukaze Eles vão bater em mim Ai, bate em mim, bate em mim, bate em mim Socorro, 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 socorro Ai, morre Morre Bukaze, eu morro Acho que ninguém nunca vai me achar Você tava onde? Eu tô vivo Nossa, ainda tô Nunca eu tô vivo Eu tô sério, eu tô vivo Tá certo, tá certo Tem uma ovelha Tem um negocinho de ovelha aqui Eu não sei se eu invoco ela Mas eu não sei se eu invoco ela É bom, Kiz Invoca a ovelha aí, véi Quem vai me achar? Eita, caramba Invoca a ovelha aí, mo Vai dar ruim Vai dar ruim Não vai dar ruim Você tá mentindo Você tá fakeando Não, tô falando certo Tem uma menina chamada Raúlça aqui Olhando pra mim, véi E olhando É, a Raúlça é poderosa mesmo Ai, me colalou É, ele é outro cara, né Aconteceu comigo também Não se preocupe, não Você morreu já? Você morreu? Morreu ou não morreu? Eu não sei se você morreu Eu escapei dela Eu escapei dela Escapou? Boa, Mkay Eu consegui Ah, mas tem um cara aqui dentro Quem será que é esse cara, hein? Esse cara sou eu Puxei Você tá no foguete físico do meu lado E eu não vi E eu não vi Mkay, você não tá fazendo isso comigo Apareça Mkay, você tá mentindo pra mim Não, não, não Ela tava do meu lado Eu não vi Eu senti um cheiro de suor Sabe aquele suor, galera? Derretendo Sabe aquele suor de, tipo, destruindo Acabou, morri? Eu tava sentindo cheiro Meu Deus, foi muito pouco sobre Você não ganhou isso aqui, Mkay Se tivesse toda pessoa lá Você tinha ganho, né? Eu acho que ninguém ia me ver ali Eu vi, né? Eu vi Eu senti o cheiro, na verdade Cheiro de maldade Ah, não É CC mesmo Tá bom Tá bom Você tomar banho, né? Deu nisso Galera, volta no meu mapa Por que a Mukase tem coisas mal resolvidas nesse mapa? Eu não sei nem o que eu sou Eu sou um melão Eu sou bonitão Eu não sei, não é, não Para, amor Zão Para o quê? Zão Zão o quê? Zão, zão Achei meu esconderijo Ah, não O cara quer pegar meu esconderijo, Mukase Ah, não Era eu, na verdade Eu pensei que era ele Eu pensei que era um cara, né? Aí começou Eu não me escondi ainda Eu me escondi Do melhor lugar possível Eu nem me escondi Esconda aquele meu lugar que você tava Eu tô passeando pelo mapa Não sei pra onde que eu vou Tem um bloco me seguindo Ah, não Tem um beacon? Talvez É o beacon que tá indo do lado do bolo Pulei, pulei, pulei Pulei, pulei Pulei Eu tô aqui vendo Pra onde que eu vou? Vai, me fala Eu não sei Vem pra cá, vem pra cá Eu tô todo melão Todo melão, galera Aqui do melão Eu tô cagado Eu vou entrar Eu vou ficar aí com vocês Eu vou ficar aí com vocês Eu sou o melão Eu sou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Eu sou eu Eu vou ficar aqui Você é um grande amigo, né? Eu sou eu Aqui, ó Aqui, ó Eu vou, vou, vou Vou fazer um Não, faz não Vai chamar a gente Você vai ganhar ponto Eu não Ô, Mukase, para de ir Oxi Pedaço aqui Foi, desculpa Tava com a vontade Olha, chega o teu amigo Olha, o bico ali Fica no F5 É mais da hora Olha o meu único bico ali Olha o bico É um bico mesmo, hein? Vem pra cá 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 Aí você manda Perto do melão Se quer ver Nossa, você dá um grito aqui Vai lá, vai lá, vai Ó, agora, agora Ih, você peidou, velho Peideu Eu não botei um ovo Peguei espada nível 2 agora Tô nível 2 agora Tô espada agora, hein Eu também Eu sou um bico com... Tem um escudo agora também Eu sou um bico com escudo Eu sou um melão da hora Ô, como é que os caras Têm achado aqui ainda? Eu não sei, velho É o seguinte Eu acho que ninguém passou Por aqui ainda, né? Ninguém vai me ver É o cara falando no chat Corra, melão, corram Eu sou um bico, mano Me tu Me tu Corre Caramba, que medo Os caras Três minutos, meu querido Sobre mais três minutos Que a gente é herói, tá? Ó, João, cara Não peida Não peida Não peida Peidei, peidei, peidei Peidei, peidei Eu fiquei peida Eu fiquei peida Ela até achou Ela até achou Ela até achou Você morreu Não Não Os caras traíam o tomo case Obrigado por limpar a minha ficha, amor Nossa, amor Você me salvou Por quê? Você me salvou, amor Eu ia morrendo Eu ia morrendo Você me salvou A amor Que se me salvou, galera Eu ia morrer E agora eu vou te matar Não vai, não Eu vou sim Não vai, não Eu vou sim Eu troquei de lugar Eu peidei bem quando o cara chegou Mas que merda Seriamente, né? Ai, eu quero me ver 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 Eu não Eu já morri Eu já morri Eu vou pegar no spawn aqui Não é pra passear no spawn Eu vou voltar pra pegar o... Eu tenho quatro melões no mapa Meu Deus Eu já sei onde é que tem um bico escondido Que era onde a gente tá Vamos... Vai, vai atrás dele Porque eu quero procurar os caras aqui Tem muitos caras escondidos Tem uns melões aí perdidos no mapa Eu tenho quatro melões no mapa Viver ainda Olha isso Eu vou atrás dele Vou atrás do meu amigo Eu vi, tentei pra cá, hein Eu vi, tentei pra cá, hein Eu vi também Mas eu vou atrás do meu amigo Bica Olha, galera Meu Deus, tem dois? Tem dois aí? Tem dois aqui Puxa, achei um melão Achei um melão Achei um melão Achei um Achei um Matei dois Matei dois aqui Foi double kill Quase que eu morri Quase que eu apanhei pro bico, velho Foi uma luta errada Mano, eu achei um melão Fiquei tão feliz É o primeiro que eu achou Eu lembro, eu lembro Quando já tinha A irmandade dos melões Eu lembro Eu lembro Há muito tempo atrás Quando ele fazia Viva os melões Eu falava Viva Hoje em dia Hoje em dia ele mata Hoje em dia ele come Ele é contra os melões É isso Ó, tem algum Que é uma biblioteca Escontida por aí O cara é uma biblioteca inteira Não, aí é brincadeira É, a biblioteca A gente não tá achando A biblioteca inteira, galera Como é que a gente não vai achar A biblioteca inteira Faz 30 segundos Faz comigo, não Achei, achei Tô procurando ele aqui Mas não tô achando não Tô no topo do negócio Eu tô pelas quininhas do mapa Pra ver se encontra alguém Ou alguma coisa Mesma coisa E ninguém acha nada Meu time é muito ruim Ô, verdade E aí, quando a gente tá escondido Só morrendo nós dois Só até agora Eu matei os dois Eu matei os dois Mato dois? Ah, tem mais seekers agora Contei errado Eu matei dois Eu cheguei a matar um Tinha dois bicos naquela hora Quase que eu morri também Não vou mentir Quase que eu... Você morreu pra quê, velho? Eu morrer pro bico Meu Deus É muita habilidade Eu batei um tapa nele Ele virou contra mim Feito Vamos lá te bater Os buquês quase que não aguentam a briga dos bicos Os bicos sem voltar contra a menina Ô, vou entrar na casa aqui Dez segundos Três Dá pra ganhar Dá pra achar um Dá pra achar um Fogo já é difícil Fogo já é difícil A gente não ganhou nada A gente não ganhou nada A culpa é tua Mas galera Espero que a gente tenha gostado do vídeo Infelizmente a moquês não aguentou a ganhar Fico triste Que a moquês não aguentou a ganhar Mas eu acho que esse cara que é um bico Então é isso galera Valeu Beijos E até Móis E até